E aí galera, tudo bem com vocês? Oi, o Lorde aqui mais uma vez para uma dica de loja. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu tive aqui no Museu de Ciências. É o MIC, Museu Interativo de Ciências de São José dos Campos, a cidade onde eu estou residindo. Neste momento eu estou aí numa passarela com várias TVs aí no chão, onde eles vão mostrando a evolução da vida, gente. Já é um belo, sejam muito bem-vindos. Mas neste momento eu subi lá no último andar para vislumbrar o céu em tempo real. E olha só a minha cara, gente. Dá para imaginar? E isso aí é a Lua também em tempo real. Além da Lua teve o Sol, as estrelas, as constelações. Então é um museu interativo onde você pode experienciar de verdade muita coisa. E teve foto, olha o Lorde de Astronauta. Além disso, teve também muitas experiências super divertidas e bem descontraídas. Essa aí foi uma dessas. Olha só, essa aqui, gente. Essa aqui é mostrando como é que se formam os ciclones e os furacões dentro dos oceanos. E este aqui é mostrando aqui, olha, o Homem Boilha. Foi uma das minhas preferidas. Aqui teve um canhão de fumaça. E eu atrás de pegaram elas no ar, gente. Muito engraçado. Por fim, teve essa aqui onde um rapaz tentou me reerguer com apenas uma mão. E essa aqui, onde a gente gira super rápido na cadeira quando a gente comprime o braço e as pernas. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Beijo, Lorde. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.